Curso de desenho realista fácil. Tudo isso depois da vinheta. Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Olha só que eu estou aqui num lugarzinho legal, bacana. A senhorinha de 70 anos, ela já está para chegar, ela faz física aqui e eu estou no lugar dela. Mas nesse tanto eu levanto, estou aqui na praça. Olha só, o meu colega aí me pediu, começou comigo no privado, falou Olha Isaías, que tal você lançar um desafio aqui no grupo para a gente fazer, todos, fazer a mesma referência, a mesma imagem. Para um ajudar o outro, ver onde precisa melhorar, coisa e tal. Eu achei bem bacana a dica que ele deu, até que resolvi aqui, era para ser só no grupo, mas resolvi jogar aqui no canal para todos, não só do grupo, mas do canal, a gente fazer a mesma imagem. Eu escolhi a imagem, a imagem é essa aqui. Essa é a imagem. Por que Isaías, essa imagem pela metade? Olha só, a galera está com muita dificuldade em olho, desenhar olho, desenhar sobrancelha. Então por isso que eu foquei mais no olho aqui e na sobrancelha, beleza? E também para não ficar um desenho muito complicado, muito complexo, porque tem uma galera nova, né? Que está começando agora, mas não sente dificuldade. Então resolvi escolher um desenho mais leve, um desenho mais, acredito eu, que seja mais fácil, beleza? Para todos fazerem. Está aí lançado o desafio. Essa imagem eu vou deixar dentro do grupo do WhatsApp. Corre lá, para a gente começar. Hoje eu vou falar para vocês do material que a gente vai estar usando, beleza? Muito simples, muito fácil, para a gente poder iniciar. Eu vou fazer uma playlist aí, uns três vídeos aí, de dois a três vídeos aí, para a gente fazer junto esse desenho. Mas é um desafio, mas realmente para fazer, é para você fazer. Você que ainda não sabe o meu curso de desenho online, primeiro link na descrição. Curso de desenho mais fácil da internet. Não sou eu que estou falando, são o pessoal que está entrando em contato comigo. Gente aí que fez curso aí de mais de mil reais, não está tendo o resultado que está tendo aqui nas minhas aulas gratuitas aqui no YouTube. Então você sabe que nós descomplica, nós não complica, beleza? Primeiro link na descrição. E lembrando que o valor do curso está no preço de lançamento. Corre dentro, para quando você for lá e tiver outro preço, você não vai ficar assustado, porque você foi avisado. As vagas são limitadas, você pode chegar lá também e não ter mais vaga. Então se você está sem acesso hoje, nessa data de hoje, que não sei que dia é hoje, você vai lá. Pode ser que ainda está liberado, mas não sei qual é a data que você vai visualizar esse vídeo. Então corre dentro para você ter a sua vaga no curso mais fácil de desenho aqui do Brasil. Beleza? Tamo junto. Anote aí, eu vou falar para você o material que você vai precisar para iniciar esse curso. Anote aí, papel. Ai, que papelzanha. Se na sua cidade não tiver o canção, usa o sulfite. Surfite. Cartolina também. Papel, desde que seja fosco. Papel cartão, papel, qualquer papel. Qualquer papel que você quiser. Se na sua cidade não tiver, qualquer papel. Vai para o papel fabriano, papel canção, papel... Eu estou usando agora o importado aqui, depois eu mostro para vocês. Então é qualquer papel, você pode iniciar aí o seu desenho. Esse aqui é o tamanho de uma folha A4. Beleza? E é o tamanho que eu vou fazer, também a folha A4. Você pode usar também o lápis. Vai ser um lápis. Eu vou usar um lápis, só para você ter uma ideia como eu tento descomplicar aquela coisa. Que é o material que eu uso, mas eu não queria inventar. Eu uso um lápis aqui nas minhas encomendas. Já mostrei para vocês a encomenda até de R$500, R$600, usando apenas um lápis. Pode ser o lápis 2B, pode ser o lápis 4B ou o 6B. Um desses três. Ah, isso aí na minha cidade não tem lápis. Tu mora onde, bicho? Tu mora onde? Tu mora em um deserto de Saara? Pelo amor de Deus, rapaz. Dizer que na sua cidade não tem lápis, você conversa. Você conversa para a mãe dormir. Você conversa de preguiçoso. Você está com preguiça. Sabe esse lápis preto de escola? Tem um que tem a gramatura número 2. Ele serve para você fazer. Tá? Então não é que me desculpa dizer que não tem lápis não. Borracha. Borrachinha verde. Eu uso bastante borrachinha verde. Mas se você tiver acesso a bons materiais, pode usar borracha mono. Pode usar borracha style. E tal, escambau toda aí. Qualquer borracha fera dessas aí. Tá bom? Não sei se a gente vai usar boleador nesse desenho. O que vocês acham? Vocês querem os... Talvez a gente vai usar um boleadorzinho aqui. Quem não sabe o que é boleador, é um ferro que risca. Ele não rasga o papel. Ele só marca. Ele não risca. Ele não... É um ferro que marca o papel. Você vai ver esses materiais tudo na prática. Beleza? Eu vou deixar aqui uma playlist aqui. Eu vou deixar aqui um no card. Não sei se é desse lado. Vou deixar no card. Não sei qual é desse lado. Vou deixar no card aí. Uma playlist aí. Uns vídeos aí de materiais. Se por acaso você não pegar muita coisa aqui nesse vídeo. Você vai deixar ali. Porque tem vários vídeos aí. É só esse o material que a gente vai estar usando aí. No nosso curso de desenho grátis. Se você quiser que mais alguém tenha acesso a esse material. Compartilhe esse vídeo. Gratuito aqui para você. O único pagamento que você vai fazer é curtir nesse vídeo. Deixar o seu comentário. Curte assim. Não curte assim não. Se quiser curtir assim. Pode curtir também. Mas fala o motivo. Pelo amor de Deus. Você está falando. Zaias eu não estou recebendo seus vídeos. Confere se você é inscrito no canal. Confira aí. Confira. Porque o YouTube está bugando de vez em quando. Ele está bugando. As pessoas se inscrevem. Quando chega lá não está inscrito. Então confira se você é inscrito. Dá um gostei. Também o YouTube está fresco. O YouTube está fresco. Se você não dá gostei. Ele não vai. Ele não vai recomendar para você os vídeos. Você tem que dar gostei. Comenta aí. Fala qualquer coisa. Xinga. Faz qualquer coisa aí. Mas deixa um comentário aí. Beleza? Porque você comentando. O YouTube vai entender que você interagiu com o vídeo. É assim que funciona agora. Os algoritmos aí. Do YouTube. Ok? Também tem o papel higiênico. Você pode usar papel higiênico. Pode usar também... Algodão. Pode usar algodão também. Tá? Esses são os materiais que a gente vai estar usando no curso. Aguardo vocês aí. No próximo vídeo. E... Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri